Neste vídeo, nós queremos determinar uma percentagem de lucro. Então, talvez seja melhor começar com um problema concreto. Vamos supor que nós comprámos algo. Vamos supor que nós comprámos algo e que o preço de compra foi 10 euros. Portanto, o preço de compra, a compra, foram 10 euros. E depois, vamos supor que nós vendemos logo de seguida, e vamos supor que vendemos por 12 euros. Vamos supor que vendemos esse mesmo objeto, essa mesma coisa, por 12 euros. Então, tivemos um certo lucro. Então, o objetivo deste vídeo é determinar esse lucro. Portanto, queremos, por um lado, determinar o lucro. Por outro lado, queremos determinar o lucro. Por outro lado, queremos calcular a percentagem de lucro. Vou escrever aqui. Percentagem de lucro. Queremos também calcular a percentagem de lucro. Então, como sempre, se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Qual é que é o lucro e, principalmente, qual é que é a percentagem de lucro? Muito bem, vamos então fazer isto juntos. Então, nós temos aqui uma certa compra. E temos um certo preço de compra. Vamos abreviar isto e vamos chamar assim, PC. PC vai ser o preço de compra. Portanto, o preço de compra são 10 euros. Depois, vendemos, vendemos esse produto. E o preço de venda, o preço de venda foi de 12 euros. Então, tivemos um certo lucro. Este lucro, este lucro aqui, vai ser o quê? Vai ser a diferença destes dois. Ou seja, vai ser a diferença entre o preço de venda e o preço de custo. Se fizermos 12 menos 10, o preço de venda menos o preço de custo, vamos ter aquilo que nós chamamos o lucro. Então, o lucro vai ser 12 menos 10. Ou seja, 2. Tivemos 2 euros de lucro. Mas o que nós queremos agora calcular é esta percentagem. Queremos calcular a percentagem de lucro. Para isso, vamos tentar perceber o que é que é a percentagem. Bem, por cento, reparem, quando nós escrevemos qualquer coisa e dizemos por cento, por cento, e eu vou pôr aqui este cento, aqui entre aspas, cento quer dizer 100. Então, o que isto, essencialmente, quer dizer é por cada 100. Quanto é que nós temos por cada 100? Vou escrever aqui. Por cada 100. Por quê? Porque cento remete aqui para 100. Portanto, uma percentagem pode ser vista como, no fundo, a quantidade que nós temos por cada 100. Então, se uma percentagem é, no fundo, a quantidade que nós temos por cada 100, nós podemos também ver isto. Ou seja, este porcento, esta percentagem, como sendo o numerador, vou escrever aqui, como sendo o numerador de uma fração em que o denominador é 100. Portanto, o numerador de uma fração onde o denominador é 100. Ou seja, podemos ver a percentagem como sendo qualquer coisa a dividir por 100. Talvez seja mais fácil com o exemplo. Reparem. Imaginem que vocês têm 30 sem-avos. 30 sem-avos é, literalmente, 30%. Ou seja, a porcentagem, no fundo, é este valor que está aqui no numerador. Por isso é que eu disse que é o numerador de uma fração onde o denominador é 100. 30% é a mesma coisa que 30 sem-avos. Vamos ver outro exemplo. Por exemplo, se eu escrever 15 sem-avos, isto é a mesma coisa que 15%. E este número, reparem, este número nem tem de ser menor do que 100. Pode até ser maior do que 100. Reparem, se eu tiver, sei lá, 120 sem-avos, isto é a mesma coisa que 120%. Muito bem. Mas o que nós queremos é calcular esta percentagem de lucro. E vamos ver como é que isto se faz na prática. Então, vamos baixar aqui para ver como calcular esta percentagem de lucro. Então, nós queremos calcular a percentagem de lucro. Reparem, a percentagem, no fundo, é o quê? É, no fundo, o lucro que nós teríamos obtido por cada 100 de preço de custo. Ou seja, eu vou escrever aqui, é o lucro por cada 100 de preço de custo. Então, nós, neste caso, temos um preço de custo de 10 euros. E depois temos um preço de venda de 12 euros. Tivemos 2 euros de lucro. A pergunta que nós nos devemos fazer é quanto é que teria sido o nosso lucro se o nosso preço de custo fosse 100? Ou seja, qual é que teria sido o nosso lucro para um preço de custo de 100 euros? Então, reparem, vamos escrever aqui lucro e vamos também escrever preço de custo. Neste caso, nós tivemos um preço de custo de 10 euros. Então, vamos escrever aqui 10. Por outro lado, já vimos que tivemos um lucro de 2 euros. Então, a pergunta que nós nos devemos fazer é se o nosso preço de custo fosse 100 euros, quanto é que teríamos aqui tido de lucro? Na mesma, se estivéssemos, no fundo, a mesma proporção de lucro. Então, este valor que aqui vai aparecer vai ser aquilo que nós andamos à procura. Ou seja, a percentagem de lucro. Então, como é que nós podemos determinar aqui este número? Reparem, nós temos 2 euros de lucro se fossem 10 e queremos perguntar quanto é que nós teríamos de lucro se fossem 100. Bom, isto não é um problema muito diferente do que, por exemplo, 10 bananas custam 2 euros. Quanto é que custariam 100 bananas? Nós sabemos mais ou menos como resolver isso. Como é que nós podemos pensar assim? Podemos pensar, ok, queremos aqui algo na mesma proporção. Portanto, podemos pensar assim, ok, se eu daqui para aqui tenho de multiplicar por 10. 10 vezes 10 dá 100. Então, eu multiplico também 2 por 10 e vou obter este valor aqui para ele estar exatamente na mesma proporção. E se eu multiplicar 2 por 10, vou obter 20. 20 é a nossa resposta. A percentagem de lucro é 20. 20%. E também podíamos pensar isto em termos de frações. Reparem, eu aqui tenho um lucro de 2 euros em 10 euros. Ou seja, esta fração aqui representa a minha proporção de lucro. E eu quero que isto seja igual a qualquer coisa sobre 100. E esse qualquer coisa, este valor que aqui vai aparecer, vai ser a minha percentagem de lucro. Então, para que estas duas frações sejam equivalentes, eu posso pensar assim, ok, daqui para aqui, este denominador, eu multiplico por 10. E se eu multiplico o denominador por 10, também tenho de multiplicar o numerador. Ou seja, se eu multiplicar aqui este numerador por 10, vou obter aqui um ponto de interrogação que vai ser 20. Vai ser 20. E esta aqui vai ser a minha percentagem. Cá está, vai ser o numerador de uma fração onde o denominador é 100. Esta aqui vai ser a minha percentagem, 20%. E pronto, já está. É muito simples calcular uma percentagem de lucro. Às vezes nós vemos isto com fórmulas e com tudo, mas, na verdade, isto trata simplesmente aqui de calcular, no fundo, uma fração equivalente. Nós calculamos aqui e vai dar 20%. Até vamos escrever aqui para deixar isso bem claro. A percentagem de lucro foi de 20%. A percentagem de lucro neste negócio. Muito bem. Vamos fazer mais um exemplo para ver se percebemos mesmo isto. Então, vamos supor que desta vez nós temos um preço de custo, um preço de custo, não sei, de 1.000 euros. Agora, o negócio, digamos, era um negócio muito maior. E depois temos aqui um preço de venda, um preço de venda de 1.050 euros. Então, já estão a ver o que é que isto vai dar. Vai dar um certo lucro. E o lucro foram 50 euros. O lucro foi de 50 euros. Então, a questão é qual é que foi a percentagem de lucro. Vou escrever aqui. A percentagem de lucro. Então, como é que nós calculamos isto? Como é que nós calculamos a percentagem de lucro? Queremos saber qual é que é a percentagem de lucro. Então, nós pensamos assim. Ok, nós tivemos um lucro de 50 euros. Este lucro de 50 euros foi nesta compra de 1.000 euros. Então, vou colocar aqui 1.000 euros. Então, nós devemos nos perguntar. Então, e se nós tivéssemos feito um negócio só de 100 euros? Ou seja, se a nossa compra tivesse sido de 100 euros, qual é que teria sido o lucro que nós teríamos tido? Bom, no fundo, nós queremos aqui, queremos encontrar aqui um número que esteja na mesma proporção para 100 que 50 está para 1.000. E nós já sabemos como é que isto se faz. Nós pensamos assim. Ok, para passar de 1.000 para 100, eu tenho de fazer o quê? Tenho de dividir por 10. Ou seja, multiplicar por 1 10 aves. Então, eu faço aqui exatamente a mesma coisa. Multiplico por 1 10 aves, ou seja, 1 décimo. E vou obter o quê? Vou obter aqui a nossa percentagem de lucro. Eu vou apagar aqui este ponto de interrogação, porque nós aqui já sabemos como obter aqui este valor. Então, vai ser 50 vezes 1 10 aves, ou 50 vezes 1 décimo, ou que é a mesma coisa que 50 a dividir por 10. Vai dar 5. 5 vai ser a nossa percentagem de lucro. Eu vou escrever aqui. A nossa percentagem de lucro vai ser igual a 5%. E também podíamos ter pensado isto em termos de frações. Se eu tenho 50 euros de lucro em 1.000 euros, eu posso perguntar-me quanto é que eu teria se fosse em 100 euros. E, mais uma vez, nós andamos à procura, no fundo, de uma fração equivalente, de uma fração que represente a mesma proporção. Então, eu, para passar desta para esta, eu tenho de criar aqui duas frações que sejam equivalentes, que representem, no fundo, o mesmo número. Então, de 1.000 para passar para 100, eu multiplico por 1 décimo. E, agora, para ter uma fração equivalente, eu vou também ter de multiplicar este 50 por 1 décimo. E vou obter aqui a percentagem de lucro. Aqui, eu vou obter a percentagem de lucro. E já está. Esta é a forma de obter a percentagem de lucro. Neste caso, vai ser 50 a dividir por 10, ou seja, 5. Vamos obter uma percentagem de lucro de 5%. E, agora, eu vou obter a percentagem de lucro.